Voltamos falando de política, estamos aqui no nosso Jornal do Piauí e à distância, mas com a gente sempre conectados em tempo real, Elivaldo Barbosa e Sábia Barreto. Sábia Barreto, direto de Brasília, Elivaldo Barbosa, aqui de Terezinha. E o Elivaldo Barbosa e a Paula Sampaio, na cobertura jornalística de hoje, conversaram a respeito de sucessão. O vereador Renato Bergé, do PSD, hoje confirmou que vai continuar fazendo parte do grupo político ligado a doutor Pessoa. Mas, se for para mudar de partido, ele já tem uma opção e apresentou. Se tiver que sair do PSD, que é partido da base de Rafael Fonteles, vai para o PRD. Acompanhe. Eu seria muito ingrato, eu não seria uma pessoa coerente, exercendo uma função de confiança na secretaria de escolha doutor Pessoa e pegar na última hora e não votar nele. Assim, eu voto no doutor Pessoa. Quem me levou para a SEMEL foi o meu partido, porque era coligado com ele. E eu não posso fazer isso. Agora, disse ao deputado Júlio César e comuniquei também ao deputado Gorgiano que eu voto no doutor Pessoa, o que não seria uma incoerência, já que o partido apoia, mas não tem membros. Se tivesse candidato da prefeitura, se tivesse candidato da vice, tudo bem. E fui aceito com a minha fala lá, tanto pelo deputado como pelo próprio deputado Júlio César. Eu sei que isso parte mais de alguns integrantes do partido, mas eu acho assim, que eu contribuo com a chave. Eu fui convidado pelo deputado Júlio César para o PSD, me sinto bem no PSD e gostaria de permanecer lá. Agora, não sendo possível, o senhor já tem um destino definido? Tem. O PRD me convidou e eu estou, inclusive, assim, fiquei muito honrado, agradeci esse grande presidente aqui e a possibilidade de eu ir para lá. Caso o PSD não me queira, estarei lá no PRD. O vereador Renato Berger, portanto, falando sobre essa possibilidade. E aí, Elivaldo Barbosa, já começa a fazer aí desenhos sobre o papel que o PRD pode ter numa formação de grupo político de doutor Pessoa, né? Até porque a informação, Joel, sobre o vereador Renato Berger, colou, inclusive, com a presença do vereador Bruno Vilarinho, que é o presidente estadual do PRD, que declarou lá portas abertas, esperando a filiação de Renato Berger. Até o filho do vereador já está filiado ao PRD. Então, ele disse qual é o pai que não acompanha o filho, em torno de brincadeira. Obviamente, mas o PRD dá como certa a filiação de Renato Berger. A propósito dessa entrevista, a Sávia Barreto entrevistou ontem, lá em Brasília, o deputado Jorge Ano Neto. E ele fez exatamente essa avaliação que inspirou essa manifestação de hoje do vereador Renato Berger. Disse na entrevista que nós mostramos hoje, no ponto de vista do Notícia da Manhã, em que o partido não tem portas abertas para manter, ou não tem portas fechadas para manter Renato Berger no PSD. Porém, Jorge Ano Neto foi bem claro, estando no PSD, ele teria que acompanhar o partido majoritariamente, apoiando a candidatura de Fábio Novo. Nesse quesito, Renato Berger manifestou aí na entrevista, ele estaria fora, porque ele já está na base, e na embarcação, digamos assim, no bloco do prefeito doutor Pessoa para as eleições na capital piavense. Joelson. Parece que a decisão tomada, portanto, não é Sávia? A partir da declaração de Renato Berger e a declaração de Jorge Ano Neto, a mudança é favas contadas. Olha, Joelson, eu conversei com o deputado Jorge Ano Neto, o dominante do pai dele, o deputado federal, Júlio César, que estava ali do lado, ouvindo, acompanhando a entrevista. E a gente sabe do bom relacionamento do deputado Júlio César com o variador Renato Berger. Então, mesmo com esse cuidado, o deputado Jorge Ano foi muito claro, no sentido de que não tem como o PSD, que está junto, está na base, tem uma participação importante no governo Rafael Fonteles, uma contribuição com a pré-candidatura de Fábio Novo à prefeitura de Terezinha, não votar no Fábio Novo. Ter ali um nome principal, um variador de mandato da chapa da capital, que não iria votar com o Fábio Novo e sim com o doutor Pessoa. Então, termina sendo um requisito, esse voto vinculado da chapa proporcional à majoritária, termina sendo um requisito proibitivo para a permanência de Renato Berger. Não foi falado com todas as letras, Renato Berger não é aceito, só foi dito que ele tem que votar em Fábio Novo, portanto, ele está fora.